Se você chegou até aqui procurando alguma solução ou mais informações sobre como verificar a sua conta na VES325, eu acho que eu posso te ajudar. Seu problema é aquele que quando você acessa a verificação de conta, a página não carrega e fica em branco? Ou é aquele outro que aparece a mensagem que seu processo está completo, porém tem que aguardar a confirmação, a bendita confirmação, a autorização da conta pela casa de aposta e que você não precise entrar em contato com eles para concluir isso. Mas essa confirmação nunca chega, então fica comigo que a gente vai falar mais sobre esses assuntos. Fala apostadores, tudo certo? Eu sou o Arley Barcelos e se você clicou nesse vídeo é porque não está conseguindo concluir o processo de verificação de conta na VES325 ou está com alguma dúvida. Esse processo é chato mesmo, viu? E a ideia do nosso vídeo e do nosso canal sempre foi ajudar vocês, apostadores. Então, se sua dúvida não for solucionada aqui, já deixe sua dúvida nos comentários que eu, outro apostador que já passou por essa experiência que você está perguntando, pode te ajudar. Falando em ideia, eu tenho uma muito boa. Se inscreva aí no nosso canal e já deixa o like. O seu like é a melhor ajuda que o nosso canal pode ter. Então ajuda aí, vai, não vai te custar nada. Bora para o vídeo. Pessoal, todo mundo que já é usuário da VES325 sabe que essa plataforma está constantemente em atualização. E quando eu digo atualização, não é só de layout, de site, etc. Também acontecem várias e várias atualizações de processos, em procedimentos e em diversas outras funções do site. E em 2022, sem sombra de dúvidas, a mudança que mais vem atormentando os nossos usuários e inscritos do canal é com relação à verificação de conta na VES325. Para verificar uma conta na VES325, é necessário comprovar a sua identidade e o seu endereço. Isso já é antigo. A VES precisa saber que você é você mesmo e por isso exige esses dois métodos de verificação. Porém, a gente pode falar que o meio e o jeito de fazer essa verificação não sofreram alterações. Só que entraram em vigor algumas regrinhas que acabaram dificultando um pouco mais a verificação completa da sua conta. O que te possibilita fazer várias coisas. E como eu sei disso? O número de perguntas em meus vídeos sobre problemas de verificação de conta aumentou. Mas aumentou muito, galera. Principalmente o problema de abrir a página de verificação e a página ficar toda em branco. Deveria ali existir a opção de envio de documentos. Porém, não tem nada. E por que isso acontece? O que devo fazer agora? E agora? Perdi a conta? O que eu tenho que fazer? Pera aí que eu vou ajudar você. Vamos por partes. Se você é um novo usuário da Batch365. Batch365. Fez a sua conta recentemente. Uma semana, duas semanas. Indico seguir esse vídeo. Que tá aparecendo pra você aí agora na tela. E fazer exatamente como eu ensino lá. Inclusive, esse é o método que a própria Batch365 indica fazer. Sua verificação fica pronta em minutos. E sem complicações. Agora, se você já é usuário antigo, pessoal. Se sua conta é antiga e você tá tentando realizar a verificação de conta. Porque lá atrás você não fez. E a página de verificação tá em branco. Parece que não carrega e tudo mais. O motivo é exatamente esse. Porque você é um usuário antigo. Pra não ficar confuso, eu vou explicar direitinho. Antigamente, antes dessa atualização da Batch. Você poderia criar sua conta e ficar usando todas as funcionalidades normalmente. Menos o saque. Pra sacar, você tinha que ter a conta verificada por completo. Ou seja, confirmar sua identidade e o seu endereço. Então, você poderia criar a conta hoje. Usar ela e só verificar quando você for sacar. Daqui a um mês, dois meses, três meses, seis meses. Porém, a Batch365 atualizou algumas regrinhas. E o modo de verificação mudou. Quando você cria a sua conta. Você tem um prazo que a Batch365 estabelece pra você provar que você é você mesmo. Esse prazo específico, eu não sei precisar. Porém, recebi relatos de inscritos que me afirmaram que a conta tinha 30 dias. E não tava conseguindo validar. E quando isso acontece, o que eu tenho que fazer, Ali? Me ajuda aí. O recomendado é verificar a conta o quanto antes. Como eu já falei em vários e vários vídeos. Inclusive, tem vídeo no canal ensinando a fazer isso em minutinhos. Que é aquele vídeo que apareceu pra você lá atrás. Mas se você perdeu esse prazo que a Batch tá te dando e não tá conseguindo verificar. A única solução é entrar no chat de atendimento. Enfrentar aquela fila e pedir a verificação de conta por lá. De maneira manual através de um atendente. Provavelmente vai te pedir pra confirmar algumas informações, enviar alguns documentos e abrir o processo de verificação manualmente. E já adianto que para os haters que sempre aparecem aí dizendo Ah, Arlen, isso é óbvio, falou nada com nada e... Será mesmo? Será que eu não falei nada com nada? Pessoal, se você tá com esse problema da tela branca ou da mensagem falando pra aguardar o prazo determinado que a Batch pede ali Pra processar as informações de verificação, mas esse prazo nunca chega A única maneira de fazer algo e tentar acelerar esse processo é esse que eu te falei Tem que ir pro chat, não tem jeito O chat demora mesmo e infelizmente é um processo chato Porém, se você quer sacar na Batch, tem que verificar sua conta E só vai conseguir através do chat Não tem jeito Tem um vídeo onde eu ensino algumas dicas de como ser atendido com maior velocidade no chat Vale a pena ver porque talvez reduz aí o tempo de espera Beleza? E pra completar a informação pra vocês aqui Eu fui no chat Pra vocês que não sabem ainda, tem que ir lá em Contate-nos E abrir o chat Coloquei verificação E coloquei ali no atendimento automático A minha conta está verificada Como pergunta Ela mandou pra mim 3 questionamentos Eu coloquei ali que não tinha certeza E automaticamente eu fui transferido pra fila do chat ali da Batch365 Fui transferido pra 72, era a minha posição da fila Eu entrei às 9h30 E terminei de ser atendido às 11h40 Ou seja, quase 3 horas aí de atendimento Essas foram as mensagens que eu troquei aí Com a Vanessa, né? Que foi a atendente que me atendeu lá na Batch365 Sempre de uma maneira educada Uma maneira que passe tranquilidade e seriedade pro atendente Pra você não ser enquadrado como viciado Ou alguma coisa de apostas aí Eu perguntei sobre Que eu já tinha enviado um documento nessa conta E não tinha sido Sido É autenticado E aí Eu só perguntei o que tinha que fazer E eles foram lá e Confirmaram o processo de verificação É importante falar que Nessa conta Eu tinha solicitado, né? A A autenticação lá em janeiro E eu deixei ela justamente Pra fazer os testes aqui Futuros e vídeos futuros Acabou que eu atrasei um pouquinho Mas o vídeo tá feito E aí Eu tinha feito apenas a primeira etapa A segunda etapa não tinha concluído Tinha aparecido a mensagem lá Que já tava tudo certo E depois disso A minha conta foi verificada Com sucesso Foi só entrar no chat Questionar os atendentes E A verificação foi concluída Beleza? Então Isso é o que eu fiz no chat Demorou em torno de 3 horas Eu entrei Posição 70 e poucos Fiquei aguardando Entrei numa Numa quarta-feira 9 horas da noite E fui ser atendido ali Quase no outro dia Quase na meia-noite Mas é isso 11 e pouquinho E é isso E aí Comenta pra gente Se você tá com esse probleminha Se vocês conseguiram Fazer esse processo E se conseguiram Fala aí no chat Pros haters aí Quebrar a cara E se tem alguma dúvida Deixem nos comentários Quem sabe Quem sabe A sua dúvida Não vira um novo vídeo Aqui pra gente Acesse o nosso site E caso precise De algumas dicas E alguma ajuda Pode comentar Em qualquer vídeo meu Que eu vou tentar Te ajudar Tô aqui pra ajudar vocês Siga nossas redes sociais Nosso Instagram Se inscreva no nosso canal No Telegram E é isso aí pessoal Eu sou o Arley Barcelos Valeu E é isso aí